Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, o domínio do mercado do Bitcoin continua a cair, chegando ao fundo abaixo de 40% essa semana. Isso está muito perto da mínima de todos os tempos de 36,7% em janeiro de 2018, de acordo com dados do TradingView. A dominância de mercado do Bitcoin refere-se à relação entre a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização de mercado total das criptomoedas. Não é a primeira vez que sua dominância caiu em 2021. Em maio, o Bitcoin havia caído para representar apenas 40,3% da capitalização de criptoativos combinados de acordo com o CoinMarketCap e se aproximou do mesmo nível novamente em setembro. O crítico do Bitcoin e presidente da Europac, Peter Schiff, tweetou sobre o evento dizendo que é indicativo de que o Bitcoin está perdendo a sua vantagem competitiva de pioneirismo. Com mais de 16 mil criptomoedas alternativas para escolher, o domínio do mercado do Bitcoin agora está abaixo de 40% pela primeira vez desde julho de 2018. Com o suprimento ilimitado de criptomoedas facilmente criados com propriedades virtualmente idênticas, o Bitcoin está perdendo a sua vantagem competitiva de pioneirismo. Uma pesquisa publicada pela Trading Plataforms na segunda-feira afirmou que os dados podem sinalizar uma temporada de altcoins. Nos últimos sete anos, o domínio do mercado das altcoins triplicou de 21% em 2014 para cerca de 60% neste mês. A dominância de mercado do Ether continua acima de 20% em quase 500 bilhões. No ano passado, o domínio de mercado do Ether dobrou de 10%. Resta saber se os investimentos institucionais ajudarão a estabelecer um piso sobre a métrica da dominância. Em uma entrevista na terça-feira com a CNBC, a chefe de Insights de Mercado da Genesis Trading, Noelle Aschison, disse que podia ver fortes sinais de crescimento do investimento institucional em criptomoedas se acelerando durante 2022. Ela disse que o volume de crescimento do investimento institucional no espaço cripto nos últimos 12 meses tem sido surpreendente. De acordo com dados on-chain da Glassnode, embora o fornecimento de curto prazo do Bitcoin tenha diminuído 32%, os detentores de longo prazo adicionaram 16% aos seus títulos durante 2021. Bom pessoal, embora o Bitcoin apresente toda essa volatilidade, eu acredito que ele ainda irá dominar o mercado por um bom tempo. Afinal de contas, o Bitcoin é a base para a qual todas as outras criptomoedas foram feitas. Talvez ele passe a não ser tão dominante quanto antes e só isso, mas nunca perderá o seu lugar de pioneiro. E você, comenta pra gente o que você acha a respeito.